Pensar nessa relação ética como um abrigo, você consegue pensar que a saúde, não só a saúde física, mas a saúde psíquica do paciente, ela é importante, ela é algo que deve ser o objetivo da profissão médica, mas também a saúde mental e a saúde física do médico também deve ser pensada nessa relação ética. Cuesta um pouco ver o que é o primeiro, se primeiro está a mala relação com o paciente que faz que o médico se sinta mal, ou é que o médico se sente mal que termina sendo que a relação com o paciente seja mala. Estão tão interconectados, é impossível separá-los do todo. Eu acredito que hoje, na nossa classe, existem alguns profissionais que estão sofrendo muito, porque eles não estão conseguindo estabelecer uma boa relação com o seu paciente. Não tenho uma estadística do burnout aqui, mas eu acredito que as pessoas que não têm esse desenvolvimento humano têm mais facilidade para deteriorar o seu bem-estar mental. Eu diria que há um certo tabu, mesmo entre os médicos e de profissionais e de colegas, que entram em depressão, por exemplo, ou que são dependentes de alguma droga, por exemplo, algum medicamento, alguma substância. Muita gente pensa que o médico não é suscetível a passar por esta questão de entrar em um quadro de depressão. Somos humanos também, e a gente pensa que estamos imunizando a ter problemas. Técnicamente, se diz que nós não podemos nos enfermar, não podemos comer, não podemos dormir, sempre temos que estar full disponível, todo o tempo disponível, e isso também nos afeta a nós. Não é só estar bem físicamente, é estar bem psicólogicamente, é estar bem socialmente. Então, quando não tens tempo de ver a teus amigos nunca, quando não podes dar um tempo para sair ou fazer algo que te gosta, quando não podes dormir, quando estás todo o tempo enojado, eu acho que são todas pequenas banderitas rojas que nos têm que fazer dar conta de que há algo que não está funcionando bem. E, por geral, é que não temos uma vida equilibrada. Não estamos equilibrando o trabalho com a diversão ou com o poder de descansar. E aí é que se começam a ver os problemas. E aí é que começam a ver os problemas. E aí é que nós precisamos fazer um trabalho com a diversão que precisamos fazer. Até amanhã, nós ficamos com a diversão. E aí é que nós estamos com a diversão normal de vida. Por um mês, dez dias e até o tempo que nós comemos com a diversão, nós estamos com a diversão normal de vida. Eu acho que estamos mal educados em quanto a nossa própria saúde. Eu acho que estaria bom começar, dentro da formação, começar a gerar como uma consciência de bem-estar e de saúde do médico também, não só do paciente. O que tenho claro é que não é um problema só dos médicos, a depresão e as alterações mentais. É uma coisa continua e em aumento no marco das sociedades em que vivemos. Pode ser que os médicos estem mais acentuados, mas entendo que é uma patologia contemporânea que tende a crescer. Eu acho que a saúde mental do médico, e a saúde em geral do médico, tem que começar a ver como um bem ou um valor da saúde pública. Quanto mais cercanos à saúde estemos nós, os médicos, mais capazes vamos ser de poder trasladar essas noções de saúde aos pacientes. E é o que termina fazendo que as relações sejam sanas entre os médicos e os pacientes. Eu acho que o desenvolvimento, não é mágico, não é mágico, mas ajuda ao bem-estar do paciente, da relação e do médico. Tem que assumir que entre nós, os médicos, e a saúde pública, é uma responsabilidade que temos que abrir os olhos e ver o que está acontecendo com isso. Porque um médico enfermo, seja que não tenha saúde mental ou enfermo físicamente, é um médico menos e que está faltando à sociedade para contribuir à saúde da sociedade em geral. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.